Quem Escreve Quem Escreve quer morrer, quer renascer num ébrio barco de calma confiança. Quem Escreve quer dormir em ombros matinais e na boca das coisas ser lágrima animal ou o sorriso da árvore. Quem Escreve quer ser terra sobre terra, solidão adorada, resplandecente, o dor de morte e o rumor do sol, a sede da serpente, o sopro sobre o muro, as pedras sem caminho, o negro meio-dia sobre os olhos. Escrevo-te com o fogo e a água. Escrevo-te no sossego feliz das folhas e das sombras. Escrevo-te quando o saber é sabor, quando tudo é surpresa. Vejo o rosto escuro da terra em confins indolentes. Estou perto e estou longe, num planeta imenso e verde. O que procuro é um coração pequeno, um animal perfeito e suave, um fruto repousado, uma forma que não nasceu, um torso ensanguentado, uma pergunta que não ouvi no inanimado, um arabesco, talvez, de mágica leveza. Quem ignora o sulco entre a sombra e a espuma? Apaga-se um planeta, acende-se uma árvore. As colinas inclinam-se na embriaguez dos barcos. O vento abriu-me os olhos. Vi.